Júnior Fernandes, é sofrência em dobro Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver Nessa cama, não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma Nessa hora, você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Nem quero outra chance Porque eu sei que não mereço Se eu errei, você também errou Me está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Te espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver Nessa cama, não passa de uma aventura Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo, daí eu te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma Nessa hora, você precisa me escutar Não me ignora Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Nem quero outra chance Porque eu sei que não mereço Se eu errei, você também errou E está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor É você só me negou Júnior Fernandes é sofrência em dobro Mais uma vez ele te feriu, é a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar Seu coração, não tenha medo, deduz-se Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar Eu vou te amar, e onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar, suas feridas, não tenha medo Eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, e onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar, suas feridas, não tenha medo, deduz-se Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo Júnior Fernandes É sofrência em dobro Que cara de pau Que cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ficar E outra vez Time É sofrência em dobro Que cara de pau a sua Me ligar Me ligar de madrugada Diga a gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu Perdeu seu time Perdeu seu time Time Quer me encontrar Vai na balada Prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu time Time Quer me encontrar Vai na balada Prime Na área VIP com as top Derramando O uísque Vai te caixando Perdeu seu time Time Quer me encontrar Vai na balada Prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo Tchau Vou desligar Já vou desligar Júnior Fernandes É sofrência em dobro O que vão dizer pro meu coração? Que você já não me quer mais Que me trocou por outra mão Que vai embora e não volta mais Como vão dizer pro meu coração? Que você já não me quer mais Só me iludiu Te amei Te amei Foi Entra pro meu quarto E tira essa roupa e vem Fazer amor comigo toda madrugada O que vão dizer pro meu coração? Que você já não me quer mais? Que você já não me quer mais? Que me trocou por outra mão? Que vai embora e não volta mais? Que vai embora e não volta mais? Como vão dizer pro meu coração? Que você já não me quer mais? Só me iludiu Te amei demais Que você já não me quer mais Tá? Sempre aqui Entra Por meu quarto E tire essa roupa e vem Fazer amor comigo toda madrugada Entra pro meu quarto E tire essa roupa e vem Fazer amor comigo toda madrugada O que vou dizer pro meu coração? Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração? Que você já não me quer mais Só me iludiu Te amei demais Júnior Fernandes, é sofrência em dobro Paro pra pensar Eu me lembro de você Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim Tanto mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é e eu não posso merecer Tanta dor Encontrei Paro pra pensar Eu me lembro de você Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quero mais Eu não quis assim Eu falei Encontrei 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 Lágrimas caindo Quem disser que não chora é puro engano Pois o homem também é um ser humano E tem sentimentos É na hora do adeus que a gente vê que o orgulho não vale nada É na hora do adeus que as lágrimas correm nos olhos e o coração desaba É na hora do adeus que você vê indo embora quem te faz feliz Aí o homem chora assim Júlio Fernandes, é sofrência em dobro Quem foi que disse que homem não chora? Diz pra mim O homem chora assim Quando o grande amor da gente vai embora Fica igual menino Lágrimas caindo Quem disser que não chora é puro engano Pois o homem também é um ser humano E tem sentimentos É na hora do adeus que a gente vê que o orgulho não vale de nada É na hora do adeus que as lágrimas correm nos olhos e o coração desaba É na hora do adeus que você vê indo embora quem te faz feliz Aí o homem chora assim Aí o homem chora assim É na hora do adeus que a gente vê que o orgulho não vale de nada É na hora do adeus que as lágrimas correm nos olhos e o coração desaba É na hora do adeus que você vê indo embora quem te faz feliz Aí o homem chora assim Aí o homem chora assim Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Eu vou te defender Eu vou te defender E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Eu vou te defender Júnior Fernandes Júnior Fernandes É sofrência em dobro Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Te machucar Fazer sangrar Viver Nessa cama Se eu errei Se eu errei Eu só me negou Você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Nem quero outra chance Porque eu sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te besei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pedro Pedro, dedo, sim Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu vou te perder Meu amor Eu vou te manter Viu?